Olá, tudo bem? Eu sou Juninho Eslau, o coach da panificação. Dicas sempre você vai encontrar no meu canal Juninho Eslau no YouTube ou o curso perfeito em meu site www.juninslau.com.br Vamos lá, a dica de hoje sensacional é de pudim. Quem não sonha em fazer um pudim lisinho? Aquele pudim que parece purinho, purinho de leite condensado, onde você vai olhar para ele e não vai ver nenhum furinho. Então, vou te dar essa dica legal para você. Uma dica sensacional. É o seguinte, para você obter um pudimzinho, para você comer em sua casa ou fazer para alguém, é simples, é fácil. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link onde você vai ter a receita completa desse pudim maravilhoso. Passo a passo te ensinando a fazer esse pudim maravilhoso. Mas, diante de mão, eu vou deixar para você. Primeiro, é outra coisa. Primeiro, eu vou pedir desculpa, porque o vídeo aqui eu estou gravando dentro da padaria, está esses barulhos estranhos, está o barulho de freezer, dá um barulho para todo lado aqui. Aí, o áudio não fica bom. Mas, diante de mão, o conteúdo é maravilhoso. Vamos lá. Para você obter um pudim lisinho, basta uma lata de leite condensado, 395 gramas. Você vai colocar a mesma medida de leite na lata. Você vai adicionar 100 gramas de açúcar refinado. E você vai adicionar, para ficar legal, 3 ovos. Simples. Você vai bater no litificador, até ficar lisinho. Acabou de bater o litificador, após um minuto, vai estar pronto. Você vai despejar em uma forma untada, com a cauda já. E o segredo é esse. Vamos lá. O segredo total para ficar lisinho é não deixar as espumas caírem. Deixe as espumas para trás. Deixe só o líquido e coloque devagarosamente. Coloque devagarzinho mesmo. Por quê? Se você colocar ele e misturar na cauda, não vai dar qualidade no pudim. Se você quer obter qualidade, coloque devagarzinho. Se você obter um pudim igual esse aqui atrás, lisinho. É isso aí. Pudim de leite condensado. Maravilhoso. Aqui. Deixe um comentário. Peça para eu gravar um vídeo. Só estou gravando esse vídeo desse pudim lisinho que várias pessoas me pediram. Um abraço. Até mais.